De acordo com o delegado responsável pela investigação, Romulo Ventrella, o rapaz de 20 anos foi preso na manhã dessa segunda-feira, na casa de parentes, depois de uma investigação complexa. Em entrevista à imprensa local, ele explicou como foi o trabalho. Já no início das investigações, nós encontramos uma grande dificuldade para se chegar à autoria do delito, porque a vítima, por razões que foram descobertas a posteriori, ocultou quem seria o autor do crime. Então, ela primeiro noticiou uma tentativa de latrocínio e, posteriormente, por meio das investigações, por meio de denúncias anônimas feitas pela população, nós chegamos ao autor com quem a vítima mantinha um relacionamento. O preso responderá por vários crimes. Da tentativa de feminicídio, com relação a essa vítima mulher, com que ele mantinha um relacionamento amoroso, só que, durante as investigações, nós descobrimos que a vítima, o autor e mais um terceiro indivíduo, estariam utilizando a casa dessa mulher para o comércio de drogas ilícitas, mais precisamente cocaína. Na residência, a polícia encontrou uma certa quantia dessa droga. O delegado explicou ainda que ele responderá pelo crime de feminicídio, tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico, com relação à vítima. Ela foi vítima de um crime gravíssimo, mas, a despeito disso, ela também praticou crimes. Num primeiro momento, por ter noticiado falsamente o que aconteceu a ela. Então, ela vai responder pela falsa comunicação de crime. Ela noticiou uma tentativa de latrocínio, quando, em verdade, ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Mas, como ela não queria que o autor das facadas fosse descoberto, ela inventou essa história. E o motivo dela não querer que ele fosse descoberto era justamente o que tinha por trás, que era a prática do tráfico por ela, por esse autor das facadas e mais um terceiro indivíduo. Então, no caso dela, ela vai responder por falsa comunicação de crime, tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico ilícito. O motivo que provocou a tentativa de feminicídio ainda é desconhecido. O que se sabe, na versão deles, ao menos tanto um quanto do outro, que o que ensejou a discussão entre eles foi o relacionamento amoroso. Mas não descartamos também a possibilidade até de uma desavença por conta da droga que havia sido guardada na casa e algum eventual desacerto entre eles. Mas o que realmente nos parece o caminho mais certeiro é uma discussão por conta do relacionamento que eles mantivem. A polícia prendeu na tarde de ontem também um homem condenado a 12 anos de prisão por homicídio foragido do estado de Mato Grosso.